Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com o Rodrigo Matal, estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT inédito do ar, o seu campeão de audiência, como se dizia no passado. Antes de a gente entrar no assunto dessa série que sempre traz uma recordação, um fato marcante da história do esporte a motor no Brasil e no mundo, seja em duas ou em quatro rodas, Le Mans e suas histórias, comprem, 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 ainda temos os últimos exemplares da primeira remessa no site da Gulliver Editora 7990. E então é o seguinte, hein gente, vamos ter eventos de autógrafos com livros para serem vendidos em quatro lugares diferentes. Primeiro, na próxima semana em Santa Catarina, alô você que vai estar disputando a Copa Brasil de Carte do Beto Carreira em Penha. Na quarta-feira, dia 26, a partir das 3 da tarde no restaurante do Cartódromo, a gente vai estar lá autografando e vendendo Le Mans e suas histórias. Se você tiver saudosas, pequenas e quase heróis, leve, e se você não tiver, também pode adquirir tanto um quanto o outro nesse evento da outra semana, entre o Grupo 1 do Campeonato da Copa Brasil e o Grupo 2. Na quarta-feira a gente vai estar lá no Cartódromo para fazer uma tarde de autógrafos, a partir das 3 da tarde. No dia 10 de agosto, às 6 da tarde, no bar Esquina do Meninão, na rua Monsenhor Manuel Vicente 131, na Vila Mariana, mais noite de autógrafos de Le Mans e suas histórias, também livros à venda, tá? Tudo às 79,90. No dia 12, no bar Beary Belly, também na Vila Mariana, mas na rua Caravelas 319, a partir das 5 da tarde, mais um evento de autógrafos de Le Mans e suas histórias. E dia 18, a partir das 6 da tarde, também já horário confirmado, em Santos. Alô, galera da Baixada Santista! Confiram lançamento de Le Mans e suas histórias na Realejo Livros, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga. Tá certo, pessoal? Então, Le Mans e suas histórias bombando com lançamentos com dias de autógrafos aí, a partir do próximo dia 26. Muito bem, quero compartilhar com vocês aqui um histórico, uma questão histórica, né? Que foi um dos grandes acidentes da história do automobilismo. Envolvendo, felizmente não envolveu vítimas fatais, mas ele marcou muito a vida, a trajetória e a história de um piloto que depois amadureceria a ponto de ser campeão mundial de Fórmula 1. Acho que quem é mais antigo já sabe de quem que eu tô falando. Que era um piloto extremamente aguerrido, que mostrou isso na estreia dele em Watkins Glen, em 72. Se não me engano, essa corrida a qual eu vou me referir era apenas a quarta ou quinta participação desse piloto na Fórmula 1. E aconteceu um incidente que acabou por destruir a carreira de um outro piloto. Eu tô falando da carambola de 14 de julho de 73, porque há 50 anos, Johnny Schechter provocou um dos maiores acidentes da história da Fórmula 1. Acho que em matéria de carros envolvidos, é pau a pau com as largadas do GP da Áustria de 87, que são um absurdo, de carros inclusive amontoados uns nos outros. O GP da Bélgica de 1998 é um Carmageddon, a largada do GP da Alemanha de 1994, também tem uma pancadaria monumental. Mas eu acho que igual a de 73 não tem parâmetro, porque esse acidente poderia ter causado vítimas. E era uma época de uma Fórmula 1 e de um automobilismo ainda tremendamente inseguros. E foi, por milagre, por sorte, que somente um piloto tenha saído ferido, mas ferido o bastante, para não poder mais, inclusive, guiar carro nenhum de corrida. Aquela corrida, em 14 de julho de 73, marcava o início da segunda metade do Campeonato Mundial daquele ano, em que o Emerson Fittipaldi estava na liderança, mas as últimas performances dele pós-Mônaco vinham deixando a desejar. Ele não foi bem na Suécia e na França, que tinha sido a corrida anterior ao GP da Inglaterra, onde o Peter Revson não correu pela McLaren e o George Schechter ocupou o lugar dele. O Schechter liderava e o Emerson tentou, na curva final do circuito, de porra e carne na França, uma manobra suicida de ultrapassagem sobre o piloto sul-africano. E vocês já devem ter visto, no Memória Motora, aquela corrida na íntegra. E o acidente, o Emerson decolou por sobre o bico do carro do Schechter e, quando aterrissou, a suspensão do carro quebrou. E os dois acabaram abandonando, porque também houve danos na McLaren M23 do George. E esse acidente provocou a primeira vitória do Rony Peterson na Fórmula 1. Para 1973, os carros daquela temporada já obedeciam uma norma técnica, uma norma de segurança da Federação Internacional, através da CSI, da Comissão Esportiva Internacional da FIA, que era o braço técnico daquela entidade, onde os carros apresentavam uma estrutura deformável na dianteira. Os pés ainda não eram paralelos ao eixo. Para vocês terem uma ideia, os pedais do piloto não eram paralelos ao eixo de janteiro. Ainda não haviam sido apresentados a esse tipo de situação. Mas as crash boxes, as estruturas deformáveis, já faziam parte do universo da Fórmula 1. E, além disso, o peso do carro tinha sido aumentado em 25 quilos em relação ao peso mínimo constante até 72. Então, os carros da Fórmula 1 em 73 passaram a apresentar um peso mínimo de 575 quilos, em que pese algumas equipes, como a própria Lotus, que foi fazer uma evolução da 72, a BRM, que convivia com dezenas de crises técnicas. Quer dizer, ao invés do P180, usavam o P160, ainda datado de 71, com diferentes evoluções propostas por Mike Pilbim. Mas a maioria dos construtores fez carros novos, como a Sutil, a March, a McLaren, a Tyrrell, enfim. E aí o GP da Grã-Bretanha era, em exceção feita, a Ferrari e a Tecno, ambas italianas, era a casa de todas as equipes inglesas. McLaren, Brabham, Lotus, Tyrrell, Ensigny, March, enfim, Shadow. Era estadunidense, mas a base era na Inglaterra, da Fórmula 1. Então, era praticamente Silverstone a casa dos times ingleses. E para aquela corrida, algumas equipes colocaram carros extras. Eu lembro que foi a estreia do Yorke Mas, na surtease, ele que estava na Fórmula 2. O John Watson recebeu a Brava BT37, que era do Andrea de Adamic. E entregaram para o italiano um terceiro carro BT42, igual ao do Wilson Fittipaldi e do Carlos Rochman. E a McLaren colocou um carro extra para o George Schechter. Sobre o Schechter, há uma história curiosa. Ele tinha 23 anos de idade apenas. Era um piloto muito jovem, muito aguerrido. Estava com pouquíssimas corridas de Fórmula 1 no currículo. E se dividia entre andar na Fórmula 5000, que ele tinha feito em 72 também, e andar de Porsche, na Canan. Ele guiava um carro da equipe Wazek-Polak. Não era tão forte quanto o carro da Pesca e do Mark Donald Hill. Mas o George já tinha uma expertise em andar com carros muito potentes. O único problema do Schechter, nesse começo de carreira, é que a reputação dele era muito ruim. Pela agressividade que ele trazia do tempo que ele andava na Fórmula 4, em 1971. Ele tinha sido um piloto que fez uma transição muito rápida para a Fórmula 1. E era muito comum isso acontecer. O próprio Emerson Fittipaldi, em dois anos, ele passou da Fórmula 4 para a Fórmula 3 e da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Com a Fórmula 2 de recheio, isso de 69 para 70. Mas era o Emerson. Um piloto que calculava os riscos. O Jody não. E o Jody tinha o singelo apelido de Tronglodita. Não precisa nem dizer porquê. Porque ele empunhava o seu volante, o seu carro, com a agressividade de um homem das cavernas. Inclusive, o Schechter era um piloto que não era muito de dialogar. Quando o Emerson foi inquirí-lo do acidente em Porricá, segundo palavras do Emerson, na sua coluna de Quatro Rodas, que era publicada na época, na lendária revista Quatro Rodas, quando a cobertura de automobilismo era proeminente em revistas no Brasil, o Emerson terá dito que o Jody apenas soltou um grunhido qualquer, virou as costas e foi embora. Sem assunto. E nem que o Emerson deu uma viajada naquele acidente em Porricá, talvez o Schechter tivesse razão. Março 14 de julho de 73 foi um dia que os críticos encontraram a munição necessária para metralhar o Schechter, no bom sentido, é claro. Na verdade, não tem muito sentido você metralhar ninguém, no mal. Estou falando, metralhar com críticas. Enfim, a corrida começa sob um céu ameaçador em Silverstone, 14 de julho de 73. Stuart faz uma largada muito boa. O Peterson Aeroporto Position consegue liderar meia-volta. E antes que o Schechter, o Peterson pensasse algo, o Stuart já estava passando por ele com a tira ao azul e assumindo a ponta. Vocês estão vendo pelas imagens que era um Silverstone que era muito rápido para o padrão da época, mas havia também muita insegurança. Você vê que as áreas de escape eram todas gramadas. E aí os carros completam a primeira volta. O pelotão passa na Woodcott, que ainda não tinha chicane. E logo no contorno da Woodcott, o Schechter perdeu o controle do carro. E isso era sexta marcha, mais de 260 por hora. Ele pisa com as rodas do lado esquerdo na grama. O carro embica na direção oposta, da reta do lado direito. Bate na mureta de proteção, que havia a tradicional mureta de proteção de Silverstone. E é rechaçado de volta para a pista. E no que é rechaçado de volta para a pista, sobe um poeirão e aí vai... Pá! 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 Metal contra metal é reação de cadeia. E pelo menos uns 12 carros batem. Pelo menos 12 carros batem. E tinham largado o 28, porque o David Pulley tinha sofrido um acidente no trem no livre, no warm-up, né? Sim, eles existiam. E não pôde largar. Então foi uma batida monumental. Um monte de carro destruído, ferro retorcido. E equipes em crise, como a Surtiz, por exemplo, crise técnica, crise financeira, a Surtiz perdeu seus três carros. Renaud, Bocco e Oquemars. Nenhum deles pôde voltar para a segunda largada. Beltoise, destruída a BRM do piloto francês. Também não largou. Roger Williamson, que estreava na Fórmula 1. A corrida dele durou só uma volta e uma largada abortada. E olha, e quase que acontece uma tragédia, por quê? Depois da pancadaria e a pista obstruída, ninguém deu bandeira vermelha nos outros pontos de sinalização. E quando o Surtiz aponta no woodcote, ele vem cano cheio. Aí sim é que os fiscais estão mostrando a bandeira vermelha. Então também houve um erro da direção de prova no aspecto de segurança dos pilotos. Vocês podem ver pelas imagens que o Surtiz brecou o máximo que pôde e todo o resto do pelotão também para parar e evitar ter uma tragédia ainda maior. As duas shadow oficiais de George Fulmer e Jack Oliver também ficaram muito danificadas. E claro, o Shakir que levou porrada de tudo quanto é lado. E Andréa de Adames. Eu passei muito tempo achando que o Andréa tinha pego a McLaren do Shakir, mas não. Ele pegou um outro carro que bateu no Jolly. A Surtiz do Mike Hill. E deu de frente. Peter Revson também deu no carro do Shakir. James Hunt teve o Airbox, o periscópio do carro destruído. E na segunda largada, a equipe Haskett, o Bubbles Horsley, recorre à Space Racing, que era o time do Mike Borreler. E aí o Marte branco do James Hunt corre com o periscópio amarelo do Borreler. Que também era um Marte 7-3-1 igual do James Hunt. Mas o Andréa pega pela proa o carro do Redo. E aí retorce à frente do Brabham. De formas que o piloto italiano é o único piloto que não consegue sair pelos próprios negros. E aí é aquela situação crítica que a Fórmula 1 enfrentava. E até foi um milagre. A gente falou aqui em milagre de só ter tido um ferido. E foi exatamente o Andréa de Adames. De nenhum carro ter tido os tanques de combustível, que também estavam entrando na conformidade de estruturas deformáveis. Nenhum tanque rompeu de combustível. E eram carros que estavam carregados de gasolina até o tal. E houve uma batida em T no carro do George Shepard. Então foi um milagre muito explodido o M23. Provando que o carro tinha, sim, notáveis evoluções com relação à parte técnica. Talvez se fosse a M19, eu não sei não. Provavelmente o Shepard não estaria vivo. Provavelmente o Shepard não estaria vivo. E aí procedeu-se todo o aparato de segurança para que o carro do The Adames não se incendiasse. E o que foi feito? Enquanto se aplicava a morfina para amenizar a dor do piloto dentro do carro, o Granhill trouxe uma ferramenta de corte. Ele era o anjo da guarda dos pilotos e ele sabia muito bem como lidar com esse tipo de situação. O próprio Granhill tinha, por negligência própria, capotado em Glenn, em 69, não por culpa dele, mas sim por um furo de pneu. Mas por própria culpa, ele não tinha se afivelado no cinto. Isso aconteceu. E ele foi ejetado do carro quando capotou. E aí sofreu fraturas nas pernas que acabaram marcando o Granhill, porque ele passou a andar manquitolando. Até morrer em 75, num acidente de avião. Então, o que o Hill fez? Antes de entrar em ação com a ferramenta de corte, que já estava pronta, pediu que se esgotasse o tanque de combustível do BT-42 do André e da Damid, que eram tanques em formato de pirâmide, colocados nas laterais do lado esquerdo e do lado direito do Brabham, para que fosse retirado o piloto. E aí foi quase uma hora, hora e meia de resgate. Esgotaram toda a gasolina. Hill foi lá, cortou, cerrou a dianteira do Brabham. E o André foi transportado para um hospital em Northampton. Quebrou os dois tornozelos. O simpático piloto italiano que corria de óculos. Muito parecido até com esse aqui. Tinha um capacete todo preto. Que era multitarefas, né? Era um piloto muito competente no endurance. Não tanto na Fórmula 1, não foi de resultados muito brilhantes. Só marcou três pontos com quatro lugares no GP da Espanha de 72, em Harama. E depois também faria um outro, acho, em Zolder, no GP da Bélgica de 73. Então foram seis pontos só marcados pelo André. Dois quartos lugares. E aí ele foi obrigado a abandonar a carreira de piloto de competição. Não tinha nem 35 anos, acho. Estou muito sério da idade do André. Acho que o André tem 80, 81 anos de idade. Está vivo. Diretor de escola de pilotagem em Varanda de Melegades, se não me engano. Foi comentarista. Dos bons, dizem. E, logicamente, foi se envolver com segurança. Curioso, Schecter também foi se envolver com segurança. Anos depois, o Schecter seria, por ironia do destino, o presidente da Associação dos Pilotos Fórmula 1. Para vocês verem como é que as coisas mudam. Mas a reputação dele foi manchada nesse episódio. Dizem que terá sido por esse motivo que o Telly Maier não o aproveita para a temporada de 74. Apesar de o Schecter ainda ter tido oportunidades em mais duas provas com a M23. No Canadá, onde ele brigou com o Grand Rio e com o François Sever. E em Glenn, onde ele correu com o numeral zero. Nós até falamos já isso, ou foi no Canadá que ele correu com o número zero. Mas ele, em uma das últimas provas do campeonato, andou com o número zero. E nós já mostramos isso também aqui no Amil por Hora, com o Rodrigo Natal. Mas a reputação do Schecter terá sido muito manchada por conta desse episódio. E, por ironia do destino, a vitória em Silveston pertenceu ao McLaren, de Peter Edson. Que correu com o carro reserva. Tinha largado mal na primeira largada. O estadunidense foi lá e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. De um total de duas que ele alcançou. Porque depois ele venceria o GP do Canadá de 73. E era também a segunda vitória do M23. Que foi um carro que persistiu nas pistas até 78 na Fórmula 1. Foi um dos carros mais longevos da história da categoria máxima. Mas esse episódio do Schecter, ele foi um dos muitos que se discutiu. A questão das melhorias de segurança. E, lógico, pior do que o que aconteceu com esse Carmageddon provocado pelo sul-africano em Silveston. Ainda viria que seria a morte trágica de Roger Williamson, duas semanas depois, em Zandvoort. E o acidente fatal de François Severo nos treinos do GP dos Estados Unidos em Watkins Glen. Aí, somando-se também a Raymond Koenig em 74. O próprio Peter Hebson no teste privado da Goodyear em Kaelami. Rolf Stommelen em Barcelona em 75. Mark Donohue no warm-up do GP da Áustria. Um acidente aparentemente banal, mas que depois provocaria uma lesão craniana, uma hemorragia cerebral que levou o Dono Rio à morte. E acidentes em outras categorias. A própria Fórmula Indy, na USAC, em 73, tiveram uma Indy 500 tremendamente violenta. Com a morte do Arpola, dos experimentos graves de Saltwater, a morte de Suede Savage. Então, foi um ano repleto de tragédias. O ano de 1973 foi terrível para o automismo. E era aquela coisa que todo mundo se questionava. E acho que todos os pilotos da época se questionavam. Quantos de nós irão sobreviver e quantos de nós estarão em 74 ou nas temporadas seguintes? Porque era assim. Infelizmente, o automismo era assim. E foi por um milagre, eu diria, que não houvesse vítima fatal nesse acidente de 14 de julho de 73. Porque ele é terrível sobre todos os aspectos. Depois de tudo, a Goudia procedeu a uma investigação minuciosa nos pneus do carro do Schecter. E foi constatado que havia um furo lento num dos pneus do McLaren. Agora, eu acredito que não terá sido pelo furo lento que o Schecter perdeu o controle do carro. Acho que foi por excesso de arrojo. Era aquela necessidade que ele tinha de querer mostrar serviço para todo mundo na Fórmula 1. E acho que nem precisava, porque em 74 ele domou o seu ímpeto, fez um grande campeonato, ganhou corridas. E entre 74 e 77 ele ganhou provas uma vez, pelo menos, em cada um desses anos. 78 não. Porque o Volvo não era um bom carro. Mas o cara foi campeão mundial em 79. E abandonou a Fórmula 1 no auge da carreira. No auge, no ápice, 30 anos de idade. Qual piloto que hoje, com 30 anos de idade, se aposenta? Talvez o Nico Rosberg fez isso, né? Mas o Schecter decidiu parar, porque ele disse que não tinha mais motivação alguma. E claro, o Ferrari 80 foi um carro horroroso. Mas o sul-africano começou mal a sua trajetória na Fórmula 1. Porém, quando a Tyrrell se reconstruiu, Mercê, a aposentadoria do Stuart e a morte precoce de François Severs, quem Tyrrell o chamou e o resto é história. Como todo mundo sabe, e eu já acabei de falar, Schecter foi campeão do mundo, domou o seu instinto, acabou com a fama de troglodita e se tornou um grande campeão das pistas. Uma figura respeitada, hoje com 73 anos de idade, trabalhou com segurança, tem uma fazenda de produtos orgânicos, teve filhos no automobilismo, sobrinho no automobilismo, o irmão dele correu, o Ian Schecter, sem o mesmo brilho dele, é bem verdade. Mas o Jory deixou sua marca, para o bem e para o mal, na Fórmula 1. Claro que a gente não podia deixar de passar batido, deixar de passar batido aqui no TBT esse dia, né? 14 de julho de 73, até porque completou recentemente 50 anos, de um dos maiores acidentes da história da Fórmula 1 e foi por uma felicidade enorme, só tenha tido um piloto que quebrou os dois tornozelos, no caso o italiano Andrea D'Adamiti. Na próxima quinta-feira, eu volto com mais um TBT, só que vai ser ao vivo, tá? Não é normal a gente fazer um TBT ao vivo, mas vamos fazer, porque eu vou estar em Santa Catarina e o computador aqui é o que onde eu edito os meus conteúdos, posso levar, né? E meu notebook não tem editor de imagem. Tá certo, pessoal? A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um TBT e nessa sexta-feira, confira mais um Minas com História Inédito aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau!